O Serviço Geológico do Brasil emite alerta e coloca o nível do rio Madeira em cota de atenção. Isso após ser registrada a marca de 14 metros. Na última sexta-feira, o Serviço Geológico do Brasil emitiu um alerta, em que coloca o rio Madeira em cota de atenção. Segundo o órgão, o rio entrou em cota de atenção às 7h45 da manhã e às 16h45 chegou a 14 metros e 11 centímetros. A subida do nível do rio Madeira em Porto Velho é resultado das intensas chuvas na cabeceira do Madeira. De acordo com o CEPRM, as cotas do rio Madeira são definidas durante atividades de campo, em conjunto com as autoridades locais da defesa civil. Nas atividades, são consideradas todas as particularidades do rio e as comunidades afetadas por uma potencial inundação. A cota de atenção indica a possibilidade moderada de ocorrência de inundação. O rio Madeira entra em cota de alerta se atingir 15 metros e de transbordamento após os 17 metros. Em 2014, o rio Madeira ultrapassou a marca dos 19 metros, o que deixou várias pessoas desabrigadas na região e causou muitos prejuízos a comerciantes e a própria população.